Buenas chicos, hoje estamos em Marín para uma corrida épica. Vem. Hoje estamos em Marín. Eu já disse isso uma vez, não já? Diz-se em espanhol hoje, vá. Buenas pessoal. Pessoal não. Buenas chicos, hoje estamos em Marín. Mira, os kamikazes hablaram comigo. Dizem assim, Beto, você tem que vir à corrida que estamos a organizar. Então, o que é? E eu me vim. Eu pensei, onde é Marín? Perto de Vigo. Vamos a fazer praia. Playa. Vamos a fazer praia. Mas... Mas está muito frio. E... Chovendo. Chovendo. Agora estamos a explorar. Mira... Lá ao fim de la pista, é... És aqui. Pero, não és bien aquí. És más ou menos lá pro fundo. Já chega de falar espanhol. É. Não é? Escapou. esta é a quarta corrida seguida, a quarta corrida seguida, nós agora não parámos, não parámos fazer corrida, agora é só corrida, agora esquece, eu estou a curtir o web fazer corrida, muito obrigado aos kamikazes com o convite, acabámos mesmo agora de chegar e temos que ir fazer o track walk, depois montar as cenas que vamos acampar aí o track walk? pode ser já estamos aqui no topo da pista e já estamos prontos para começar o track walk, para quem nunca viu nenhum vídeo aqui no canal, um gajo quando vem a corrida tem que vir a pista a pé primeiro, pronto, isso chama-se o track walk e é isso que nós vamos ter que fazer, mas antes disso eu queria fazer um agradecimento especial ao meu maior patrocinador, à Prozis, estamos equipados à Prozis, ok? mas eu tenho que agradecer à Prozis pelo fantástico almoço e convívio, não é? Por sua vez, que organizaram esta semana, foi um dia boé bem passado e já tenho que agradecer à Prozis e já agora aproveitem para usar o código BTH para 10% de desconto, mais ofertas e este mês em outubro está a haver um giveaway de 250 euros, vocês só têm que fazer uma compra com o código BTH e ficam automaticamente habilitados a ganhar 250 euros na Prozis, ok? por isso aproveitem, vamos endividando, esta ainda só é a minha segunda corrida fora de Portugal, a primeira vez que eu corri fora de Portugal foi em 2021, que fomos a Manzaneda já diretamente do concerto do Chiclatina para lá eu acho que vai ser um bocado seco temos de passar a estrada e, se sais de linha com o gajo que levas, bates no meio árvore e fica o ombro para trás, por exemplo já entramos aqui em mais zonas técnicas, curvas fechadas, inclinadas, boé fixe isto é interessante, por acaso mas vamos fazer a linha normal por acaso isto está mais técnico do que eu estava à espera já saímos ali da zona mais inclinada e com curvas assim mais apertadas está mesmo do c***, mesmo bravo e entramos aqui numa zona mais rápida, linha reta vou ter que meter uns PSS a mais, não se pensou? ui caralho uais, nem sabe o que é que faz aqui olá pessoal, sejam bem-vindos ao paddock tour, desta corrida a nossa tenda foi empenada, casgada hoje por acaso fizeram-me uma pergunta um bocado estranha que era se a tenda mete água e eu fiquei um bocado na dúvida do tipo, peraí, mete água mas como assim? se o tecido é impermeável ou se tem buracos? é que ela mete água mas o tecido é impermeável tipo, queres ver, são trocadilhos que às vezes moem o cérebro de um gajo para nada temos a tenda para dormir, vamos acampar aqui a nossa mesinha de campismos e pronto, de resto é isto fomos ali buscar o café e o Damián dos Kamikazes deu-me uma prenda ofereceu-me basicamente uma camisola recebemos uma camisola dos Kamikazes a dizer Beto ora é! a nova contratação de Kamikazes Beto de H não é de esperar ali que alguém mijou a lixo, era um bocado mal tudo entra bom detrás, bros oi, oi oi oi, oi 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 eu estou indo a maçã oi 4 4 Uh Oh f*** Este salto é fixe Estamos aqui com um problema e não só vamos agora para a segunda descida e já são tipo 6 da tarde Uh Deixa eu ver estes menos a passar Ok, meta à direita Depois está menos algo aí Por acaso esta zona é mesmo f*** Está f*** aqui? Está, bueno Tens que escolher Ir abaixo é muito... Lento Aqui em cima é muito apertado também Sim, pelo meio mais... Traba um pouco Pois Pois, eu acho que é esta a linha Olha para isto Que f*** Vamos... Ou o camion te esquece Mirai chicos Nós, os portugueses Somos fortes como o c*** Percebem? Já estava ali a dizer Posso ir desacampar? Mas em espanhol não é? Posso ir dormir aqui fora? Ou na furgoneta? Aqui fora Aqui fora As vergonhas que eu passo Eu... 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 Tipo que se come mal Nos outros sítios A comida até estava boa Só que tipo A maneira de servir e assim É tipo... Esquece... Em Portugal tu... Comes mesmo Tipo... Olha... Eu queria por exemplo... Polo alegareiro Com arroz seco E a senhora... Isso não existe... Mas vamos desembardar-nos Não é? Nós estávamos a comer E ao mesmo tempo Estávamos a ver O que é que podíamos comer Por exemplo na telepisa Olá, bom dia pessoal Estamos... Acordados Já tomamos o pequeno almoço Já estamos prontos para ir para cima Vamos ver como é que está a pista Ainda não temos dorsal Porque pelos vistos A malpa da Federação Galega Ainda não chegou Com os dorsais Só lá para as 11 é que chegam E há... Hoje em dia da corrida Ainda vamos estar a treinar Sem dorsal Mas não faz mal Vou só encher aqui o pneu E vamos para cima Lume Nunca tinha visto um carro a pegar e marchar atrás Mas também se a ambulância não é É porque não vai ser preciso Vamos lá Vamos lá Mano, ia matar, mano Vamos lá Eu ainda estava aqui a almoçoar E o prato vai ter que ficar assim Porque eu estava à espera Que tipo, alguém falasse Algum tipo Um speaker, não é? Como um gajo está habituado Tipo, nem que seja só Ó, ó, ó Beto Anda lá Deixa ir para cima, não é? Tipo, olha A qualificação já está a começar Mas não E por isso é que eu nem fiquei atento às horas Fiquei tipo, já Alguém vai falar E eu tipo, quando falarem Eu depois vejo as horas e vou para cima Mas não, tipo Já está toda a gente lá em cima E eu aqui tipo, a comer E eu tenho que ir para cima Porque daqui Para aí 25 minutos Já arranco E com joitinho Já não há carrinhas para me levar lá Assim, mas já vou ter que ir a pedalar E já esta merda não é uma prova de cross Vamos lá, vou Boa sorte 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 ali temos a parte dos 3 primeiros clássicos dessa categoria sub 22 a 1.2 a entrega do Concejal de Deportes a ANTOMIOTA FUERTE APLAUSO ANTOMIOTA vamos a chamar à cabeça de China Scratch é a geral Eu já venho que é o que eu tenho que olhar a voz da parte com a PILAMOA Basicamente, fomos ao pódio de sub-23, ok, e eles cá separam o sub-23 do eleito, ficámos em primeiro sub-23, à geral ficámos em segundo e o salto mais largo mais goleiro, vemo-nos no próximo vídeo obrigado a todos que acompanharam aí que continuam a acompanhar, eventualmente podem haver mais corridas ainda este ano, ok obrigado aos kamikazes principalmente por nos convidarem, e outra cena, vocês não viram aí a final porque o comissário reparou, tipo, eles não autorizam eu disse que eu vou para o na qualificação, mas porque foi tipo, imagina, eu ia para arrancar já estava tipo, 10, 9 e eu carrego no botão e aquilo apitou e ele tipo, ui, mas eu já estava a arrancar, estás a ver, e agora na final eu tipo, carreguei mais cheio e ele tipo ah não podes e eu, ah, está bem, pronto tomo lá, mas é isso, espero mesmo que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e de passar no meu Instagram para ver as coisas fantásticas que tem lá, e é só vá, portai-vos bem um abraço e tchau tchau